Música Não precisa segundo, não precisa terceiro Pediu pra eu começar e eu já vim primeiro Mesmo se não começasse o finalista era o primeiro É, o primeiro na verdade dia de glória Enquanto cê me enfrenta é o primeiro da derrota A diferença amigo, cê sabe, surpreendente Porque a M7 tá subindo mais que estrela cadente Estrela cadente explode um dia Eu entendi tudo que você disse, eu entendi sua correria E tendo na fala cê sem noção Dia de luta, dia de glória, não ganha sempre o chorão Dia de luta e de glória, na verdade tá na lama A minha vitória hoje em dia é sair da cama A diferença, o mal não sabe isso é um fim Mas a batalha como sempre é mata a M7 Tudo bem, eu mostrei que eu sou verdadeiro Se levantasse da cama mais cedo a vitória vinha primeiro E aí, agora eu entendi o que cê disse Mesmo sem ter uma cama, aí é periferia Não fui primeiro a acordar, mas agora pra falar Eu treino e me esforço, primeira madrugada Você deve entender, agora cê tá tapa Porque a M7 tá trampando na calada Salva de palmas pra batalha, hein Brava Bora por onde diz que ele terminou Quem acha que a M7 foi melhor nesse round Faz barulho É isso Já, quem discorde e acha que Samuca levou esse round Faz barulho Samuca 1x0 Vamo que vamo Didi, chapola Chapola Waaaa Booo Tô essendo Não sei o que lá não sei o quê, não sei o quê Nnn sem quem lá vai matar, ou vai morrer Vamo que vamo, vamo que vamo que vamo que vamo Olha Não sei o quê Vamo que vamo que vamo que vamo que vamo Vamo que vamo... Devil r. Booo Mandando como nos tardes Começando a te matar com rima, passa poesia Meu mano no sangue com perdi adrenalina Enquanto eu acho que agora eu te mato É só pela energia que você fala que é só rima Cê vai me matar, isso é pecado, não é eficaz Eu sou um dos dez mandamentos, pecado não matarás Acho que na rima você não entende Enquanto ler a bíblia de capa a capa e você não é um oponente Os dez mandamentos, mano, cê sabe no que é agudo É M7, tá rimando, então é décima da chuva Deve entender, agora nunca passo pano No seu mandamento eu tô no comando Você é onde eu manda a chuva, aquele que tá no céu Já que em cima do beat na rima cê é infiel Aqui é Deus nos acuda, disse que eu mando a chuva Então não tinha chuva, então só mandou Judas Tu mandou Judas na verdade falar Ele mandou o comandante, o próprio Leão de Judá Deve entender, aqui cê vai perder Por isso quanto é tu na guerra é combater Comandante o próprio Leão de Judá, pode falar Não é comandante, eu nunca fecho com militar Entendo isso, mano, cê não entende Enquanto isso eu sou periferia, militar não tem na frente Palmas para a batalha, família Vamos que vamos, sem mais delongas Por ordem de quem terminou Quem acha que deu o Samuca nesse round Faz barulho Pelo contrário, quem acha que deu a M7 Faz barulho Nossa, tá fraquinho, hein Gritem pra quem vocês acham que ganhou, Fábio Solta a voz, por gentileza Solta a voz, tá ligado Muito barulho para a M7 Muito barulho para a Samuca Samuca para a próxima fase